Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia oito de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mais de dez bairros podem ficar sem água nesta quarta-feira devido a obras de drenagem. Encerra hoje o prazo para regularização do título de eleitor e a empresa inicia a instalação de duzentas e dez câmeras em Três Lagoas. A cidade destaque na geração de empregos e na abertura de empresas. A sessão da Câmara Municipal é marcada por tumulto e manifestação e para agilizar doações ao Rio Grande do Sul, o governo do estado libera passagens de veículos nos postos fiscais e vamos acompanhar também uma reportagem mostrando a importância da higienização correta das mãos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Daqui a pouco vamos falar de um funcionário de uma fazenda que foi preso por posse irregular de arma de fogo com espingardas e revólver após disparar a esmo na propriedade rural e ainda residência que pegou fogo na tarde de ontem aqui em Três Lagoas, Ana. Combinado, Alfredo? Vamos agora com destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar de expectativa de vendas para o segundo Natal. Exatamente, é assim que os comerciantes enxergam aí o Dia das Mães. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a Receita Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre os pontos de arrecadação de doações para o estado do Rio Grande do Sul, que estão localizados aqui no município de Três Lagoas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Está aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, seis horas e trinta e três minutos, agora seis e trinta e três. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, o clima continua quente e seco em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. O céu fica ensolarado e não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a temperatura máxima de 36. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 34. Em água clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 36. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia Ana, bom dia também você que tá ligadinho aqui no nosso RCN Notícias. Temperatura de 24 graus nesse momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar de 75%, Ana. Continua alta, né? Mas a gente sabe que no decorrer do dia isso abaixa. Abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagos, temos um céu límpido, bonito, posso dizer que é um céu de brigadeiro, nessa imagem aqui que nós vemos o Cristo nos abençoando nessa bela manhã de quarta-feira. Exatamente, imagens aí do nosso colega Alfredo Neto, belíssima imagem nesta manhã pra começar bem a quarta-feira, né? Imagem do monumento do Cristo pra quem está pela TVC e pelas redes sociais. Pra quem está acompanhando pela Rádio Cultura, a gente vai narrando pra você como que está o tempo nesta manhã de quarta-feira, meio de semana, né? É, pois é, gente, Mato Grosso do Sul segue então sob onda de calor prevista para acabar no fim de semana e a temperatura máxima prevista hoje será de 37 graus no estado, a máxima. A capital Campo Grande, por exemplo, amanheceu com mínima de 22, mas ao longo do dia vai chegar aos 32 graus e o mesmo vai acontecer na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul, viu, gente? Será uma quarta-feira de muito calor, aqui em Três Lagoas, né? Máximo aí de 33, podendo chegar até 34 graus, ao longo do dia os termômetros sobem, então vocês precisam ingerir bastante líquido, né? Se hidratar bastante, porque a previsão é de calorão pra esta quarta-feira. A previsão era que a partir do dia nove chegasse uma frente fria, desse uma diminuída nesse calor, mas essa onda de calor foi estendida e a previsão é de que essa onda de frio, né? Essa frente fria chegue aqui no estado lá pro dia dezoito, dia dezenove de maio. Vamos aguardar, né? Porque tá quase se aproximando junho, junho geralmente já tá frio, né? E esse calorão, Antônio Luiz, que coisa de doido, hein? Tirar aquela mantinha lá do guarda-roupa, né? Pelo menos pra colocar nos pés, sei lá, pra gente comer uma sopa, tomar um chazinho. Um vinhozinho, né? Um vinhozinho. Mas não tá doido não, né? Tá difícil. Porque esse calorão é só tereré e água, viu? É bem isso, né? É isso, gente, se prepara, viu? Calorão continua nesta quarta-feira. Seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete, por falar em água, atenção moradores de alguns bairros de Três Lagoas, porque hoje pode faltar água em pelo menos dez bairros da cidade devido a obras, tá? A prefeitura de Três Lagoas e a Sanessu informam que nesta quarta-feira, devido à interrupção programada no fornecimento de água, que afetará alguns bairros da cidade, então pode haver a falta de água em pelo menos dez bairros de Três Lagoas, devido a obras de macro-drenagem, tá, gente? Então tem várias obras em andamento na cidade e devido a uma obra de macro-drenagem em uma determinada região da cidade, pode haver a falta d'água em alguns bairros da cidade. Atenção para os bairros que podem ter falta de água nesta quarta-feira, viu, gente? A previsão já agora para sete horas da manhã começar a faltar água, tá? Os seguintes bairros, Vila Piloto, Jardim dos Ipeso, um, dois, o três, o quatro, o Jardim Alvorada, o bairro Vila Alegre, o Parque das Mangueiras, a Quinta da Lagoa, o Portal das Águas, Terras de Jupiá, Bosque das Arárias e toda aquela adjacência. Então aquela região da cidade pode enfrentar falta de água nesta quarta-feira devido a obras de drenagem que estão sendo executadas naquela região ali do bairro Vila Alegre, naquela região do Alvorada. A previsão é de que o fornecimento de água volte ao normal, seja regularizado às 22 horas desta quarta-feira. Então durante esse período, os moradores dessas localidades devem se preparar para possíveis impactos no abastecimento e tomar medidas necessárias para minimizar os transtornos causados pela interrupção temporária. A Sanessu e a Prefeitura ressaltam a importância da compreensão e colaboração de todos durante o período de manutenção, visando garantir aí a eficiência e a qualidade no sistema de abastecimento de água da cidade. Em caso de dúvidas ou necessidade, né, para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Sanessu pelos canais de atendimento, tá gente? Então hoje essa região da cidade ali, é Parque das Mangueiras, Jardim dos Ipês, Jupiá, Portal das Águas, toda aquela região pode enfrentar falta de água devido a obras de drenagem. Seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Vamos agora de informações do setor policial? Vamos ao vivo com Alfredo Neto. Alfredo chega atualizando a gente das principais ocorrências registradas nas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, a gente já começa falando a respeito de um homem que foi preso, ele estava com uma arma, foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham, isso mesmo, ele estava com três armas fazendo disparos pro alto e para todo lado em uma fazenda qual ele trabalhava até que incomodado e temendo que terminasse em uma desgraça. O gerente da fazenda procurou a polícia civil de água clara e denunciou o caso. Os policiais civis estavam indo para esta fazenda quando receberam a informação de que o homem teria ido até a delegacia e de livre espontânea vontade entregado um revólver calibre 38 e teria confessado que fez disparos de arma de fogo para o alto após fazer, ingerir algum tipo de bebidas alcoólicas. Na fazenda, o SIG, setor de investigações gerais da polícia civil, foi até o local para fazer uma averiguação, encontrou mais duas espingardas, na verdade rifles Ana, porque esses eram espingardas de pressão, eles foram modificados para ser ali utilizado como arma de fogo para calibre 22 e o cano dessa espingarda foi feito estrias internas para poder fazer ali um maior ganho da munição. A diferença de uma espingarda para um rifle é que o cano da espingarda ele é liso, já o rifle ele tem as estrias internas que faz com que a munição ganhe mais velocidade, consiga acertar o alvo mais distante com maior exatidão. Esse homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de polícia civil lá de Água Clara, oito munições calibre 38 foram apreendidas, uma estava deflagrada, outras não foram encontradas e assim esse homem vai seguir preso até que seja arbitrado para ele a fiança. Lembrando que mesmo sendo um calibre 22, uma arma artesanal que seria aí de uso permitido caso ela tivesse a documentação legal, por ter se tratado aí dessa modificação sido feita ali um rifle artesanal, vai complicar um pouco para esse homem na hora de requerer o direito de responder ao processo em liberdade. E esse caso agora vai ser investigado pela vara criminal da cidade de Água Clara, Ana. Olha, lamentável, hein, Alfredo? Ô, Alfredo, mas lamentável também uma outra ocorrência registrada ontem aqui em Três Lagoas, no bairro Jardim Cangalhas, uma residência foi incendiada, Alfredo, pegou fogo. Isso mesmo, Ana, ontem o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer por volta de 16 horas e 50 minutos, ali na rua Otávio Cisefredo Roriz, no bairro Vila Nova, Jardim Cangalha, como é chamado, fica ali, esses dois nomes ali para essa área de Três Lagoas, aonde uma residência teria pegado fogo. As causas não foram divulgadas pelo corpo de bombeiros, imagens em redes sociais mostram a casa sendo tomada pelo incêndio, o corpo de bombeiros enviou três equipes, dois caminhões de combate incêndio e também uma ambulância para fazer aí o trabalho de rescaldo, já que o fogo rapidamente tomou conta do local e destruiu vários objetos dessa residência. Após fazer o trabalho de rescaldo, aonde não ficou nenhuma vítima nessa casa, o corpo de bombeiros registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, de incêndio em residência para que a polícia civil possa investigar o caso, ouvir os moradores e descobriram o que de fato aconteceu. Se o incêndio foi um acidente, se o incêndio foi criminoso, o que que houve? O corpo de bombeiros fez aí o trabalho de rescaldo após, não havendo risco de desabamento, o local foi liberado para a limpeza, Ana. Pois é, e não sabe então ainda o que que aconteceu, Alfredo, o que que provocou, o que ajeunou esse incêndio? Ainda não, Ana, estou conversando com os militares do 5GBM para pegar informações, só que como houve a troca de plantão, os que estavam na ocorrência ainda não tiveram repassados ali as causas. Estamos fazendo essa, esse levantamento para tentar levantar essas informações do que aconteceu, como aconteceu e os relatos que foram passados dessas testemunhas e vítimas para os militares do 5GBM, Ana. Lamentável, né? Graças a Deus não aconteceu nada com os moradores, né? O principal é a vida das pessoas. Bens materiais a gente sabe do prejuízo, queda, dificuldade para comprar, mas as pessoas conseguem ainda conseguir novamente. Agora a vida, né? Que bom que não aconteceu nada com os moradores desta residência. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Qualquer informação, o espaço está liberado para você. 6 e 45, por falar em incêndio, gente, vai chegando agora nesse período de seca, as pessoas já começam a colocar fogo, atear fogo nos terrenos baldios, né? Causando incômodo aos moradores. A gente tem visto já em algumas regiões da cidade, as pessoas ateando, colocando fogo nos terrenos, está muito seco, não tem chuva e com esse calorão, gente, fumaça, fuligem, sujando as residências, causando transtornos para a saúde da população. A gente pede para que as pessoas não coloquem fogo em lixo aí no quintal de casa, nos terrenos baldios, gente, está sujo, está cheio de mato. A gente tem visto aí muitos terrenos realmente em situação crítica. Entre em contato com a prefeitura, denuncie, né? Peça para que os fiscais vão lá, que faça atuação ao proprietário, que multie o proprietário, mas não coloque fogo nos terrenos baldios. Isso causa problemas para a saúde da população, muitas pessoas com problemas respiratórios nesta época do ano, que é o período de seca, vem aí o período de gripe, a gente já mostrou uma reportagem esta semana mostrando um aumento, inclusive, de pessoas na UPA, no hospital, por conta de problemas respiratórios. Aí tem aquelas pessoas que não tem um pingo de conscientização, de consciência e colocam fogo nos terrenos baldios, causando fumaça, um transtorno danado para a população. Seis e quarenta e seis agora, seis horas e quarenta e seis minutos e olha só, gente, Três Lagoas será monitorada mais do que já é, viu? Porque hoje a gente já sabe que tem muitas câmeras instaladas em diversos pontos da cidade, mas a prefeitura de Três Lagoas, a gente vai instalar duzentas e dez câmeras em pontos estratégicos de Três Lagoas e a empresa contratada pela prefeitura já iniciou a instalação dessas câmeras de monitoramento em ruas e avenidas de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. A empresa Camerite iniciou na semana passada a instalação das câmeras de monitoramento. Ao todo, são duzentos e dez equipamentos que estarão instalados em diversos pontos da cidade. Dentro de sessenta dias, Três Lagoas contará com mais de duzentas câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, como por exemplo, aqui no cruzamento da rua Egídio Tomé com a avenida Jari Mercante. Estão sendo instalados dois tipos de tecnologias diferentes na cidade, que são as LPRs, que são as leituras de placa, mas que elas parecem um radar, mas elas não tem característica para multar, não é a função dela essa daí, ela é justamente para auxiliar na segurança. Então, as ações estão sendo instaladas em pontos estratégicos, como saídas e entradas da cidade, em ruas com grande fluxo de movimentação de veículo. Essa câmera, ela tem específica para quê? Para ter uma leitura de placa dos veículos que estão circulando ali. Se um veículo, por exemplo, auxiliou numa rota de fuga, cometeu um crime, alguma coisa assim, e aí você consegue saber se esse veículo passou por ali ou não. Segundo o Ronilson Rodrigues, dono da franquia Camerite, as câmeras têm a tecnologia artificial, mas por enquanto não vai focar no reconhecimento facial. Não, o reconhecimento facial não está sendo operado ainda, nem a nível nacional, não é questão de Três Lagos, nem a nível nacional não está sendo operado ainda. Ela tem inteligência artificial e ela auxilia a buscar. Vamos supor que ocorreu um crime e a pessoa passou, começou, por exemplo, na rotatória do shopping, e a pessoa cometeu um crime lá, ela atravessou toda a filinha do Miller, nós temos outras câmeras nesse trajeto todo e essa câmera ela consegue ir acompanhando todo esse trajeto do criminoso ou do veículo que está em fuga. E futuramente, se vocês tiverem uma autorização, pode ser que vocês consigam trabalhar com essa questão do reconhecimento facial também, através desses dispositivos? Sim, os dispositivos já comportam essa tecnologia, só não tem uma autorização para ser trabalhado dessa forma. Além das 210 câmeras que fazem parte do projeto da Prefeitura, a empresa também tem feito a instalação para a iniciativa privada de vários equipamentos em pontos estratégicos da cidade. Sim, na região central são ao todo 44 câmeras que estão sendo instalados, tanto as LPRs como as com inteligência artificial, nós temos Filinto Miller, na João Silva, na Rosário Congro, então são várias avenidas, na rua Paranaíba também, então no perímetro central nós fechamos um perímetro e fizemos essas instalações aí, porque qual que é o objetivo? Que é a malha que faça a diferença, então uma câmera que conecta na outra e aí auxilia as forças de segurança. Além das câmaras, o projeto da Prefeitura consiste também na instalação de uma central de monitoramento, a qual será de responsabilidade do município operar. Já as da iniciativa privada, a empresa fica responsável pelo armazenamento das imagens. Não, a gente faz a parte de instalação, né? Essa da iniciativa privada, a polícia tem acesso para fins de investigação, então a polícia civil tem acesso essa imagem, então se ela, caso ela precise fazer uma investigação, não precisa sair da delegacia para fazer a investigação, ele consegue ter acesso tudo na nuvem pelo próprio aplicativo que eles têm acesso. E a da Prefeitura que vocês estão instalando vai ter uma central também? Isso, vai ter uma central que a Prefeitura que vai coordenar essa utilização da central. Olha que maravilha, né gente? Então, teve início aí a instalação dessas câmaras de monitoramento, ao todo serão 210 câmeras instaladas em pontos estratégicos de três lagoas, muitas pessoas já têm visto aí, né? Essas câmaras, esse poste azul, câmara azul ou alguma no formato um pouco diferente da outra, ali na região da Lagoa, da circular da Lagoa também, eles já instalaram cerca de 20 câmaras, ao todo serão 210 e a empresa terá o prazo de 60 dias para concluir e colocar em operação essas 210 câmaras, né? A cidade estará totalmente vigiada, o verdadeiro Big Brother, viu Antônio Luiz? É Big Brother, né? É Big Brother. E é importante isso porque as pessoas cometem muito crimes aí nas ruas, né? A gente tem visto ondas de furto, depedração dos prédios públicos, do patrimônio público, dos parquinhos, por exemplo, das praças e é para evitar justamente isso, porque conforme a gente já conversou aqui com o secretário de administração, Gilmar Tabone, a prefeitura não consegue manter um vigilante 24 horas em todos esses pontos. Então, para ajudar, para facilitar na fiscalização, é que a prefeitura está instalando esses equipamentos de segurança, essas câmaras de monitoramento, para ajudar a conter os atos de vandalismo, reduzir os índices de criminalidade, então em vários pontos da cidade, a cidade vai estar bem vigiada, hoje a cidade tem muitas câmaras, né? Hoje muitas pessoas têm nas suas residências e essa empresa que foi contratada pela prefeitura está instalando mais 210, fora as câmaras particulares também da iniciativa privada, na verdade, que essa empresa tem instalado também em várias ruas aqui de Três Lagoas, né? Então, nos próximos dias essas câmaras entram em funcionamento e será importante para ajudar aí na redução da criminalidade, a questão de acidentes de trânsito também, às vezes o motorista foge, essas câmaras vão conseguir identificar a placa dos veículos, o que é bastante importante, vamos ver se com essas câmaras, né? Três Lagoas realmente consegue melhorar a questão da criminalidade. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, e muitos três lagoenses têm se mobilizado para ajudar a população gaúcha neste momento de calamidade pública. Diversos pontos espalhados pela cidade têm servido de arrecadação de itens para doação. As chuvas no Rio Grande do Sul têm causado o maior desastre climático na história do Estado. Ao todo, 397 municípios já foram afetados pelas tempestades, somando 80% do total do território sulista. De acordo com o boletim divulgado pelo governo estadual na última terça-feira, 7 de maio, o número de mortos chegou a 90, 131 estão desaparecidos e mais de 121 mil pessoas estão sem moradia. Devido ao tamanho da catástrofe, entidades da sociedade civil, órgãos públicos de Três Lagoas e empresas privadas estão se mobilizando para arrecadar doações à população afetada. A Prefeitura de Três Lagoas tem utilizado o passo municipal Rosário Congro como principal ponto de coleta de mantimentos. A iniciativa parte de uma sensibilidade do poder público para com o povo gaúcho, como pontua a secretária de Finanças, Soila Garcia. No sentido da gente dar um certo conforto, um apoio, uma região que sofreu recentemente todo esse impacto. Então, a gestão, Angelo Guerreiro, junto com todos os secretariados, entidades, e até a gente convida quem mais queira participar desse projeto, criamos no dia de hoje a Ação Solidária. Quais mantimentos vocês estão aceitando para a doação? Emerson, principalmente em matéria de água e leite em pó, mas não estamos deixando de atender também, de aceitar a doação de material de higiene, também agasalhos, roupas, sapatos, calçados, ração para animais, tudo que a população e entidades queiram contribuir com a nossa ação será bem-vinda. Até quando vocês vão estar aceitando as doações? Nós iniciamos no dia de hoje, né? Já queremos fazer a primeira remessa na próxima sexta agora. Então, como esse impacto foi muito grande em toda a região do Rio Grande do Sul, nós vamos com certeza dar continuidade nesse processo nos próximos dias. O envio será realizado através de caminhões de empresas que buscaram a Prefeitura para fazer a logística de transporte. Apesar do ponto principal estar localizado no Paço Municipal, em frente à Praça Ramstebet, qualquer órgão municipal está servindo como ponto de coleta. O Lions Club de Três Lagoas, que também é um dos pontos de arrecadação, já encaminhou uma carreta bitrem com capacidade de 30 toneladas de carga ao estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que até quinta-feira outras cinco cargas de doação sejam enviadas à população gaúcha. O local também tem recebido todo tipo de doação de itens pessoais, higiene, brinquedos, alimentos e rações. A entidade, junto com o Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas, tem reforçado o pedido de galões de água potável para a doação. Cidades gaúchas afetadas estão sem abastecimento de água, energia e serviços básicos. Um grupo da Associação de Jovens Empresários de Três Lagoas se deslocou em uma van ao estado para cozinhar aos desabrigados. A empresa Azul Linhas Aéreas também tem arrecadado mantimentos. Até o momento, mais de oito toneladas já foram entregues pelos três lagoenses. O transporte tem sido feito por avião e, por isso, itens de limpeza estão restritos, como doação, como orienta o gestor da unidade da Azul no município, Ailton Dela Cruz. A gente está conseguindo escoar para Campinas mil quilos de cargas por dia. As nossas cargas estão indo aos donativos também, que estão sendo arrecadados. E o nosso grande, o nosso principal roubo é o aeroporto de Campinas de Viracopos. E de lá está sendo escoado para o sul, via Surface. E também está começando a rodar um agora para Jaguaruna, Caxias do Sul e também Passo Fundo. A companhia aérea também realiza busca de doações nas residências. Basta ligar para o número DDD 67 99961 0399 e repassar o endereço do local ao atendente. As escolas estaduais Afonso Pena, Fernando Correia, João Dantas e João Ponce também se tornaram pontos de arrecadação após determinação do Governo do Estado, que também tem auxiliado o Rio Grande do Sul com serviços de resgate pelo Corpo de Bombeiros. Olha, gente, está aí, né? As doações continuam, né? Solidariedade, muitas entidades, a sociedade, de um modo geral, todos ajudando, todos colaborando com as famílias, com as comunidades do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade pública no Estado. E se você quiser saber, inclusive, é onde doar aqui em Três Lagoas, quais são as entidades que estão participando, vocês podem acessar o portal RCN67, que lá tem a relação, tá? De todos os locais para doação, de todas as entidades que estão ajudando a receber esses itens, esses produtos para serem enviados ao Rio Grande do Sul. www.rcn67.com.br, lá tem toda a relação, tá? E olha só, gente, os veículos que estiverem realizando o transporte de mantimentos, materiais e quaisquer bens destinados a auxiliar os municípios atingidos aí pelas chuvas no Rio Grande do Sul, terão isenção de ICMS e livre passagem pelos postos fiscais do Estado. A informação foi divulgada na manhã de ontem pelo governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Fazenda. Conforme o secretário estadual de Fazenda, o Flávio César, as medidas de auxílio foram solicitadas pelo governador Eduardo Riedel, frente à grave situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos devido às intensas chuvas. Olha aí, o governo de Mato Grosso do Sul também ajudando, também colaborando, né? Não vai cobrar na barreira o ICMS dessas empresas, dos caminhões que estão levando essas doações para o Rio Grande do Sul, isso é muito bacana. Todos os estados, né? Acho que não tem um estado que não está ajudando o Rio Grande do Sul. Praticamente todas as cidades, todos os estados, o brasileiro mostrando-se realmente solidário nesse momento tão importante e tão necessário de ajuda para os gaúchos. 6h59 agora, 6h59min. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre o Dia das Mães, está, gente? É próximo domingo agora, tá? Vamos falar como que está a movimentação no comércio. E você, já comprou o presente para sua mãe? Ainda não? Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre esse assunto. Temos muitos assuntos ainda, Totó. E hoje também a gente tem mais sorteio para o evento Café com Negócios, Antônio Luiz. Isso mesmo. Continua aí a gente fazendo aquele sorteio para este evento que acontece agora dia 15, a partir das 7 horas da manhã, no Papilão Buffet, com a presença da Carla Jorge e da Vandressa Borges, que vão contar sobre as dificuldades e também sobre os acertos de empreender aqui em Três Lagoas. Carla Jorge e Vandressa Borges no Café com Negócios. Essa edição que acontece agora dia 15 de maio, a partir das 7 horas da manhã, no Papilão Buffet, e você pode estar presente, inclusive, por conta aqui do RCN Notícias. É só colocar a palavra café e mandar aqui para o nosso WhatsApp, 3509-7500. Legal, né, Ana? Muito bacana, gente. Um evento muito legal. Muitas pessoas participando, querendo participar. Bora interagir com a gente que você vai ganhar ingressos. Então, um convite para prestigiar esse evento muito bacana. Manda a palavra CAFÉ, 3509-7500. No final do RCN Notícias, a gente faz o sorteio. Acho que falando em café, Toto, hoje a gente ganhou até pãozinho de queijo, né? Ah, é? Não, não. Olha, cafezinho, pãozinho de queijo, né? Não, hoje tá... Isso, cafezinho, pãozinho de queijo, né? Delícia. Olha, já comeu, né? Eu não quero ser ingrato, não. Eu podia ser todo dia. É, veio do nosso chefe, né? Do diretor. Chique hoje, né? Obrigada, Estevam, pelo café, viu? Sete horas e um minuto, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Cicadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o Sincart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Sincart. Tudo por você. Fale com a Sincart. Watts. 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio. JVN Aço. Ener3. Soluções Inteligentes. E Sebrae. A força do empreendedorismo brasileiro. Realização. Influx Escola de Idiomas. E... Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filido Miller, 2309. Fone 3521-3785. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 4 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu quero falar para você sobre estoque e materiais de construção, que é onde seu sonho se torna realidade. A estoque tem tudo, mas tudo mesmo, em materiais de construção e acabamento. E a estoque e materiais de construção tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa, aquele verdadeiro lar. Aproveite e não perca a chance também de poder ganhar a casa dos sonhos. José, em outubro, o grupo RCN e a Estoque e Materiais de Construção vão estar sorteando uma casa completa para você e para a sua família. Para participar, é só comprar na Estoque e Materiais de Construção, preencher o cupom virtual e concorrer a chaves que podem levar até a Casa dos Sonhos. Com o Estoque e Materiais de Construção, essa casa dos sonhos pode ser sua, hein? Estoque e Materiais de Construção é onde seus projetos se tornam realidade. Fica ali na Capitão Olinto Mancini, 3565, pertinho do Cristo. Ana? 7 horas e 5 minutos. 7 e 5. Bom dia a todos que estão na audiência, na sintonia. Muito obrigada pela tua participação. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500, para você participar das nossas promoções, para ficar sabendo de tudo o que acontece também, interagir, mandar a sua sugestão de pauta, enfim, falar como está o teu bairro, a sua reclamação, o teu elogio. Fique à vontade, 3509-7500. E eu quero aqui agradecer a audiência do Domingos Andrade, na sintonia. Já mandou seu bom dia. A Thelma Brum sempre na audiência. A professora Gedalva Tenório, obrigada, querida, pela audiência. Ela parabenizando o governo do estado, né, pela iniciativa de não cobrar o ICMS dessas pessoas que estão fazendo transporte dos materiais para o Rio Grande do Sul. Muito louvável mesmo a atitude do governo. A Margarete Lopes, também na sintonia, ela disse que lá na Vila Piloto já está sem água, né, Margarete? A gente falou aqui na Aguarinha Pouco que hoje haveria falta de água em alguns bairros por conta das obras de drenagem aí na região do bairro Vila Alegre. Então, Jupiá, Vila Piloto, Portal das Águas, Jardim dos EPs, essa região da cidade deve ficar sem água até as 22 horas. A não ser quem tenha, né, o reservatório, a caixa d'água. É por isso que a Sanissu tem orientado para que os moradores tenham reservatórios para quando houver a necessidade de interrupção na rede de abastecimento de água, os moradores não fiquem sem a água. Eu quero aqui agradecer também a audiência do Tenente Cândido, né, Tenente? No início do jornal nós falamos sobre essa questão de fogo nos terrenos baldios, as pessoas já colocando fogo em muitos terrenos, nesse período de seca já começa, e aí começa o transtorno. E ele disse que também muitas pessoas têm colocado fogo nas folhas que caem das árvores, o que não pode também, né, gente? Isso traz tantos prejuízos para a saúde da população, então é importante que cada um colabore. Quero agradecer também a Selma Carneira. Selma Carneira está falando, Totó, que a gente merece esses mimos, pão de queijo, cafézinho, todos os dias, viu? Hoje nós ganhamos pão de queijo, cafézinho, está muito bom, né, Totó? Muito bom mesmo, meiuca de semana, ó, premiada. Cheio de bola, né? Sete horas e oito minutos, sete, oito. Olha só, gente, o Dia das Mães está chegando no próximo domingo e o comércio de Três Lagoas vive uma boa expectativa para as vendas aí do Dia das Mães. A data é comemorada como o segundo Natal, viu, gente? O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas espera um aumento de pessoas nas ruas do comércio a partir de hoje, viu, que é o quinto dia útil. A reportagem é do Israel Espíndola. Considerado o segundo Natal para o comércio, o Dia das Mães de 2024 no Brasil será celebrado no próximo domingo, 12 de maio. Nas ruas do centro de Três Lagoas, a movimentação é tímida, mas a partir de hoje deve aumentar o número de consumidores em busca do presente do Dia das Mães. No centro, o que não falta é a opção. Nesta loja de calçados, sandálias, rasteirinhas para todos os estilos. Além das condições de pagamento, o lojista está oferecendo prêmios para os sorteios, como explica Lucas Marques. Sim, a gente é uma loja que acho que vamos criar uma tradição aqui de sempre preparar alguma coisa, principalmente nessas datas que são especiais, né? A gente vai trazer aí, além do prazo, vários sorteios, né? No nosso Instagram a gente está fazendo um sorteio de 250 reais em Vale Compras, né? Para compras acima de 500 reais. Também vamos sortear alguns eletrodomésticos aqui para as pessoas que comprarem aqui na loja, né? Todo mundo que tem comprado aqui com a gente em maio tem preenchido um cupom e a gente vai sortear isso. E além de tudo isso, também preparamos um presente para as mães, né? Para sortear um dia de beleza no Salão MG, aqui em Três Lagoas mesmo, para também a mãe ficar bonita, para passar o dia dela, né? Mãe é mãe e única, então capriche no presente, mesmo com algumas querendo apenas a presença da família. Bom presente. O que tipo de bom presente? A minha família é do meu lado. Teve mãe que já aproveitou a semana para escolher o presente. A filha da dona Marcelina Judite passou o cartão para ela ir às compras. Olha, eu estou indo comprar um presente, que a minha filha já deu o cartão para me escolher o que quiser. Só que como eu sou evangélica, tem que ser saia. E como eu sou baixinha, eu não gosto de saia muito grande. Tem que ser mais ou menos abaixo do joelho. Então eu não achei aqui, eu vou lá na outra ali. Eu já comprei a blusa, falta só a saia. Agora, vale lembrar que mãe, antes de mais nada, é uma mulher. Por isso, vai uma dica. Invista em presentes que realcem a beleza dela. Perfume, uma maquiagem, vai agradar. Com certeza, Rael. Eu, pelo menos para minha mãe, praticamente todo ano eu gosto de dar um item de beleza, né? Junto, porque a mulher, quando ela está maquiada, ela está perfumada, ela se sente melhor, né? Então eu acredito que não tem uma mãe que não goste de ganhar um perfume, um hidratante corporal ou uma maquiagem. E os nossos preços são muito competitivos. O preço é maravilhoso, aliado com a qualidade. Então eu tenho certeza que as mães vão amar. A Federação do Comércio Varejista aponta que neste ano o valor do ticket de compra será bem menor se comparado ao ano anterior. 67% dos entrevistados disseram que vão comprar presentes. Aqui em Três Lagoas, o comércio espera arrecadar mais de 9 milhões de presentes. Mesmo com o ticket menor, aumentou o número de pessoas. E neste ano, o quinto dia útil caiu em plena quarta-feira. Ou seja, teremos aí três dias de vendas para aquecer a economia. Exatamente. Existe essa diferenciação, essa dinâmica, né? Dizem que há alguns anos poucas pessoas façam menos presentes, tenham mais comemorações, tem ano que tem mais comemorações e menos presentes. Este ano houve uma diminuição no valor da compra de presentes, mas houve muito mais gente que vai fazer comemoração junto com as mães e os parentes. São esperados que o comércio de Três Lagoas movimente mais de 9 milhões de reais. Para isso, as lojas do centro irão adotar um horário especial nesses dias. De hoje até sexta-feira, as lojas ficam abertas até às 18 horas. No sábado, até às 17. Está aí, né, gente? Comércio de Três Lagoas, então, preparado para o Dia das Mães, né? Muito bacana. Vamos valorizar e prestigiar o comércio local. Afinal de contas, é o comércio que gera empregos, né? Contribui para a nossa economia local. Então, sábado, o comércio fica aberto até mais tarde um pouquinho, por conta do Dia das Mães. Tem muitas pessoas que acabam não conseguindo comprar durante a semana. Tem ao sábado para ir lá escolher o presente para a mamãe. Sete horas e treze minutos, sete e treze. A gente fala agora sobre a sessão de ontem na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. E hoje, gente, porque a sessão de ontem aqui na Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada por tumulto e muita discussão. Acompanhe a reportagem. Com faixas e cartazes, moradores do Cinturão Verde e famílias que integram o movimento de luta por moradia compareceram na Câmara Municipal de Três Lagoas para protestar contra um projeto de lei que prevê alteração em um artigo de uma lei municipal que impede que quem ocupou áreas públicas sejam beneficiadas com projetos sociais voltados para habitação. Os manifestantes foram contrários ao projeto, pois queriam a revogação da lei. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemck Jr., o Tonhão, falou da polêmica em torno do projeto. Veio um projeto para cá onde altera o artigo 2º da Lei nº 3.717, de 2020, onde permite que mesmo as pessoas que participem das ocupações, desbulho, turbação, eles possam ser beneficiados em programas de caráter temporário, de caráter provisório. Por quê? O ano passado, por exemplo, nós aprovamos o aluguel social e aí a gente, com essa lei, existe algumas sanções que são aplicadas nessa lei que não permite. E aí nós tivemos essa flexibilidade, o prefeito escutou nós aqui vereadores e aí encaminhou esse projeto para cá. Eu vendo a importância do projeto, solicitei o regime de urgência para que a gente pudesse votar. Até porque o que estava sendo discutido hoje nessa sessão era tão somente a alteração de um artigo, onde a gente coloca que as pessoas poderão, mesmo que participaram de ocupação, de turbação ou esbulho, elas possam participar de programas do poder público de caráter provisório, não de caráter permanente. A lei tolia todas as possibilidades. Hoje a gente teve uma flexibilidade. Houve uma grande manifestação aqui. Muitos moradores da Ocupação São João, também do Cinturão Verde, vieram aqui. E o espaço é para isso, apesar que a gente viu aqui que houve desrespeito, houve xingamento, faltou um pouco de ordem, mas a gente entende porque tem um clamor por conta disso. Diante das manifestações e polêmicas, o líder do prefeito reiterou o pedido de urgência e o projeto segue sua tramitação normal. Então ele segue agora a tramitação normalmente. Nós vamos marcar reunião com o professor Evandro, que é do jurídico do Cinturão Verde, e vamos tentar entrar num consenso com relação aos esclarecimentos de uma outra lei que eles estão vindo nos questionar aqui. Hoje não estava sendo tratado revogação. Hoje estava sendo tratado tão somente uma flexibilidade nessa lei que aplica as sanções para quem participa de ocupação, de esbulho, de turbação, que não participasse de nada. Agora não, agora vai poder participar em caráter provisório. Infelizmente, eu tive que retirar o regime de urgência, foi isso que eles aqui pediram. A gente estava aqui com aproximadamente 100, 120 pessoas participando da sessão e vai seguir tramitação na Câmara aqui nos próximos dias. O professor do curso de Direito da UFMS e coordenador do projeto de extensão que presta assessoria jurídica para os moradores do Cinturão Verde, Evandro Carlos Garcia, explicou que tem uma lei municipal que prejudica os moradores do Cinturão Verde. É, existe uma lei, a lei 3.757, que foi aprovada em 2020, que ela é extremamente prejudicial àqueles que produzem no Cinturão Verde. Então, existem várias questões que nós entendemos que precisam ser rediscutidas. Naquela época, não houve a oportunidade do devido debate. Foi aprovada, está em vigor e não há o que discutir. Mas nós queremos, então, promover a revisão dessa lei, encontrando aquilo que é melhor para os produtores do Cinturão Verde, para o município e para toda a comunidade Três Lagoas. A polêmica envolvendo o Cinturão Verde ocorre também devido à construção do contorno rodoviário, que vai passar por alguns lotes no local. Nove famílias terão que deixar os lotes. Essas famílias, por exemplo, poderiam ser beneficiadas com a alteração no projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara. Elas poderiam ser beneficiadas com o projeto Aluguel Social, mas o movimento quer a revogação da lei. Então, nós não temos conhecimento desse projeto, nós não fomos consultados, nós não sabemos o teor dela, nós queremos tomar conhecimento de qual é de fato a pretensão. E a partir do conhecimento do que se pretende, quais são os requisitos, quais são os efeitos, qual é a extensão, a partir disso nos posicionarmos. Agora, nos posicionarmos no escuro e ficarmos quietos, vai acontecer o que aconteceu em 2020. 2020, Cinturão Verde não se manifestou porque estávamos em pandemia, foi aprovada uma lei e hoje estamos todos colhendo um resultado ruim, muito ruim. Acontecerá a mesma coisa? Só vamos saber se houver oportunidade do debate, do conhecimento do projeto, da leitura, do estudo e do debate. E isso não aconteceu. Tá aí, né, gente? Então, a sessão de ontem tem bastante polêmica por conta aí desta situação envolvendo o Cinturão. Cinturão Verde, as pessoas acabaram misturando com outros assuntos, os outros manifestantes compareceram também, enfim. Época de campanha, em ano de eleições, já viu como que é a situação, né? As pessoas aproveitam para polemizar alguns assuntos e as pessoas que realmente precisam de ajuda, como é o caso dos moradores do Cinturão Verde, as pessoas que lutam pela sua moradia, precisam ter cuidado para não se tornarem massa de manobra, né? Infelizmente, alguns candidatos aí, pretensos candidatos, pessoas que pretendem disputar as eleições deste ano, acabam usando essas pessoas mais simples aí para tirar proveito da situação e, na verdade, ao invés de ajudar, né? É importante o trabalho que a UFMS tem feito aí com esses moradores, professor Evandro, agora a Câmara vai se reunir com essa comissão para verificar o que pode ser feito para esses moradores do Cinturão Verde e também em relação a essa lei que beneficia as famílias com o aluguel social. Então, é um projeto realmente importante, merece ser discutido, mas as pessoas precisam ter muita cautela nesse período de eleição, viu, gente? Sete horas e vinte minutos. E ontem, gente, os vereadores aprovaram na sessão onze projetos de decreto legislativo. As proposituras referem-se à concessão de títulos e honrarias para cidadãos que prestam relevantes serviços à comunidade e ao município. E por unanimidade, os vereadores aprovaram na sessão de ontem um projeto de decreto legislativo que concede à minha pessoa, Ana Cristina Santos, o diploma Léo Souto. A propositura, ela foi apresentada pelo vereador Antônio M. Júnior, o Tonhão, e foi aprovada por unanimidade pelos demais vereadores. E eu quero agradecer a todos os vereadores, o vereador Tonhão, por esta homenagem. Obrigada, vereador. Obrigada a todos os vereadores que aprovaram, então, esse projeto ontem para que eu possa receber esse diploma. Léo Souto e o Tonhão falou por que apresentou essa propositura. Eu tive a honra de ser o autor dessa proposição. É projeto de decreto legislativo que concede o diploma Léo Souto a jornalista, radialista e apresentadora, a nossa Ana Cristina, pelos relevantes serviços prestados na área de comunicação aqui em 3 Agosto. O currículo dela, por si só, já justifica a honraria. São mais de 22 anos de serviços prestados, já participou de momentos emblemáticos aqui na história de 3 Agosto. E esse diploma seria a mais alta honraria para alguém da comunicação poder receber aqui. E o vereador pode propor uma honraria dessa por ano. E eu fico muito honrado de estar fazendo essa proposição. E quando foi colocado ali o seu nome, você viu até que já recebeu aplausos e foi aprovado por unanimidade, porque isso justifica o teu trabalho sério, competente. E você já agora há 13 anos aqui no Grupo RCN também, levando informação, levando seriedade e trazendo esclarecimento para a população. Parabéns, Ana. Obrigada, vereador. Mais uma vez, obrigada, Tonhão. Obrigada a todos os demais vereadores que aprovaram esse projeto para que eu possa receber, então, esse diploma. Fico muito grata e agradeço aos meus colegas. Enfim, dedico também a essa homenagem aos meus colegas de trabalho, a todos que a gente não trabalha sozinho, a direção do Grupo RCN que nos permite fazer um trabalho, um jornalismo sério, como realmente tem que ser. Então, eu dedico essa homenagem a todos mesmo, a direção e aos meus colegas de profissão. E aí a gente vai estar lá na Câmara recebendo essa homenagem. Muito obrigada ao Legislativo de Três Lagoas pelo reconhecimento e pelo carinho com a minha pessoa, tá bom? 7h22, vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano. Matheus chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Matheus, Mato Grosso do Sul está recebendo mais doses da vacina contra a gripe. A gente tem falado bastante aqui a respeito dos casos de doenças respiratórias, tem aumentado aí na capital, aqui em Três Lagoas também, e por conta disso o Estado está recebendo mais doses do imunizante. Bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A Secretaria Estadual de Saúde informou que 92 mil novas doses já chegaram a Mato Grosso do Sul e devem ser distribuídas para os municípios de acordo com a demanda de vacinação em cada um deles. A vacinação contra a influência segue até o dia 31 de maio aqui no Estado e é bom lembrar que o público-alvo foi ampliado. Agora todas as pessoas com mais de seis meses de idade podem se imunizar. Essa mudança ocorreu, como você disse, devido ao crescimento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente aqui na capital, onde a Prefeitura declarou situação de emergência devido ao alto número de casos e à superlotação das unidades de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de casos pode estar relacionado à mudança climática nessa passagem do verão para o outono, o tempo muda muito. E também há outros fatores, como o período de festas no início do ano, onde há muitas aglomerações. Muito importante, então, que todo mundo vá às unidades de saúde para se vacinar. Vale ressaltar que essa vacina contra a influência é trivalente, ou seja, ela apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, H1N1, H3N2 e também influência B. As crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses com um intervalo de 30 dias. E é importante ressaltar que as crianças, elas acabam sendo as mais afetadas. Aqui na capital, nós temos 1.175 casos de síndrome respiratória aguda grave este ano, sendo 603 de crianças de até 9 anos. É mais da metade dos casos. Elas acabam sendo, então, as que mais sofrem. E é muito importante que elas se imunizem. E também os pais responsáveis, todo mundo se imunizando para que a gente possa diminuir esse número de casos, né? Exatamente, Matheus. E em Três Lagoas, a situação é bem crítica, porque, infelizmente, a vacinação segue muito baixa. As pessoas não têm comparecido para vacinar. Os pais não têm levado seus filhos. Os adultos também não têm ido vacinar. Aqui campanhas têm sido realizadas, mas, infelizmente, a cobertura vacinal segue muito baixa. E tem toda uma preocupação, porque agora vai se aproximando, né? O período de frio, o período de inverno. É o período que aumenta-se os casos respiratórios, os casos de gripe. É o que você disse. Importante que, realmente, as pessoas se imunizem, se previnam contra essas variantes, contra a gripe, contra a influência. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h25 agora, 7h25min. Atenção os eleitores, viu, gente? Hoje é o último dia para regularização do título de eleitor, viu? Os eleitores precisam se apressar, pois o cadastro eleitoral encerra-se hoje, quarta-feira, dia 8 de maio. Após hoje, gente, esse serviço eleitoral estará fechado e só será reaberto após as eleições deste ano. Quem não estiver em dia com a justiça eleitoral não poderá votar no dia 6 de outubro para atender os eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral. O cartório eleitoral de Três Lagoas ampliou o horário de atendimento, inclusive já atendeu aos finais de semana, e hoje, quarta-feira, o cartório vai funcionar das 8h às 18h. O cartório eleitoral está aqui na rua Alfredo Justino, número 1100, no centro de Três Lagoas, bem ao lado ali do fórum, em frente ao prédio da Sanessu. Então, tem hoje os eleitores para regularizar o título. Se você quer votar nas eleições deste ano, quer transferir o seu título, precisa justificar a ausência nas últimas eleições, gente, até hoje, tá? Até às 18h, o cartório abre daqui a pouquinho, às 8h da manhã, não fecha para o almoço e vai até às 6h da tarde. Agora são 7h25, 7h25min. Olha só, gente, tradição, confiança e qualidade no atendimento. Antônio Luiz, a gente fala agora do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas, que tem realizado aí um serviço muito bacana para a população. Isso mesmo, Ana, é tradição, confiança, qualidade, tudo isso com atendimento de mais de 104 anos em Três Lagoas. Com o Hospital Auxiliadora, tudo isso é levado muito a sério e muito em conta para a sua saúde. No Hospital Auxiliadora, você conta também com pronto atendimento de convênios, tem também tudo o que você precisa para a sua saúde, afinal de contas, são 15 médicos clínicos especialistas e estão lá todos os dias, todo o dia. São médicos especialistas, equipe multidisciplinar, à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E ainda convênios atendidos, além do particular. Hospital Auxiliadora oferece saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h28 agora, 7h28min. Eu quero agradecer aqui a audiência da Thelma Bruna. Ela diz parabéns, Ana Cristina, merecidíssima a essa homenagem. Excelente profissional, somos muito gratos por tê-la à frente desse jornalismo sério. Abraços. Ô, Thelma, obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho, viu, minha querida? Nós que agradecemos ter você e todos vocês na nossa audiência. Vocês todos os dias nos dão essa audiência, participam com a gente, interagem e isso faz com que realmente o RCN Notícias seja um sucesso em audiência. Muito obrigada, viu, a você, a Mariana Gomes, também participando com a gente, a Jupira Cândida, a Érica Monteiro, também na sintonia, Noemi Medeiros, bom dia, lindona, obrigada pela audiência. O José Raimundo de Oliveira, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, Totó, estou em Bataguaçu ouvindo o seu jornal. Obrigada, querido, um abraço para o pessoal de Bataguaçu na audiência. 7,29, a gente fala agora um pouquinho sobre economia, geração de empregos, porque olha só, gente, mesmo sem nenhum grande empreendimento em andamento em Três Lagoas, o município registrou saldo positivo em várias atividades econômicas no primeiro trimestre de 2024, se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Boletim Econômico Trimestral, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, referente aos três primeiros meses de 2024, Três Lagoas registrou crescimento na abertura de empresas, na geração de empregos e nas exportações, como destaca o administrador da Secretaria, Frank Moraes. Teve aí um primeiro trimestre bastante pujante, com os indicadores da nossa economia local bastante positivos em relação à comparação do mesmo período do ano de 2023. Então, tanto a questão da abertura de novos negócios, a geração de emprego e as exportações de Três Lagoas estão bem aquecidas nesse primeiro trimestre. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com maior número de CNPJs abertos neste ano. A categoria dos microempreendedores individuais representaram 73% dos novos CNPJs abertos na cidade. Atualmente, Três Lagoas possui 14.667 negócios com CNPJs ativos. Nós tivemos aí o registro de 772 novos CNPJs na cidade, porém, diversos negócios encerraram suas atividades também no mesmo período. De modo que, ao final do primeiro trimestre, nós tivemos um saldo positivo de 383 novos CNPJs ativos na cidade. A abertura de novos empreendimentos em Três Lagoas reflete positivamente na geração de empregos no município, que segue entre as cidades de Mato Grosso do Sul com mais oportunidades de trabalho. O bom momento da economia de Três Lagoas no primeiro trimestre se deve à indústria que apresentou uma recuperação e foi responsável por fazer com que Três Lagoas fechasse o primeiro trimestre com saldo positivo na geração de empregos. Em relação à geração de empregos, nós tivemos também um bom desempenho no primeiro trimestre, tivemos aí um saldo positivo de 699 novas vagas de trabalho, com destaque para o setor industrial, que se recuperou fortemente nesse período em relação ao ano passado, apresentando aí cerca de 50 e mais de 50% das vagas geradas na cidade foram no setor industrial. Conforme Frank, o desenvolvimento industrial de Três Lagoas está muito atrelado aos investimentos também do poder público no município. Bem, é uma série de fatores conjunturais que somados aí refletem nesse bom desempenho da economia local. De modo que a gente pode observar os investimentos feitos aí pelo prefeito Angelo Guerreiro na cidade, com obras de drenagem, obras de asfalto, reformas em prédios públicos, reformas em construção de novas escolas, unidades de saúde, todos esses fatores em conjunto contribuem para o aumento da confiança do investidor, do empresário, porque quando um empresário pretende abrir um novo negócio na nossa cidade, ele vai observar diversos fatores que vão refletir no seu negócio. Então, ele sabe que um funcionário precisa de uma escola para deixar o seu filho, precisa de uma creche, precisa de um posto de saúde, precisa de lazer. Então, o prefeito Angelo Guerreiro tem esse olhar empreendedor pela nossa cidade, de modo que vem aí realizando diversos investimentos em praças, nossa infraestrutura de turismo está bastante revigorada nos últimos anos, podemos ver aí o nosso balneário municipal. Então, todos esses fatores em conjunto contribuem, como eu disse, para o aumento da confiança do empresário, de modo a investir na nossa cidade, permanecer por aqui fazendo negócios e gerando empregos. E a indústria segue contribuindo para que Três Lagoas continue liderando o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. Sem dúvida, a indústria também, ela em Três Lagoas já se consolidou, Três Lagoas vem se tornando aí de fato a cidade industrial do Mato Grosso do Sul e o secretário de desenvolvimento, o José Moraes, tem implementado diversas ações para favorecer esse ambiente de negócios. Por exemplo, a gente tem aí a revitalização dos nossos distritos industriais, hoje nós temos três distritos na cidade, somados aí tem mais de 150 lotes para receber empresas aí dos diversos segmentos. Então, o secretário tem implementado essas ações, de modo a criar um ambiente favorável para a atração dessas novas indústrias para a cidade. Muito bom, né, gente? Três Lagoas realmente é uma cidade diferenciada se comparada a outros municípios e no primeiro trimestre deste ano, né, Três Lagoas fechou o trimestre com saldo positivo na geração de empregos, também na abertura de empresas, de novos CNPJs e também, claro, que segue aí líder nas exportações graças à industrialização. Três Lagoas tem realmente motivos para comemorar em relação à economia, aos dados econômicos, muitos empregos sobrando, a gente mostrou aí nesta semana a Casa do Trabalhador com feirão, oferecendo muitas oportunidades, mais de 100 oportunidades de emprego, isso é muito bacana, né, enquanto a gente vê outros municípios com dificuldades para contratar pessoas, na verdade faltando vagas para contratar, e aqui em Três Lagoas sobram vagas, né, então as pessoas têm oportunidade de escolher empresas abrindo, novos CNPJs, empreendedores individuais, e isso é muito bom para a nossa economia. 7h35, vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para falar do Castramóvel, viu, gente? É, o Castramóvel vai voltar a funcionar, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. R.C.N. Notícias Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo MC Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCard, tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades No maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E Sebrae A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 40 minutos agora 7h40 Muito obrigada pela tua audiência Pela tua companhia Quero mandar um abraço para o Edson Carlos Lá na Vila Piloto Né, Edson? Obrigada pelo carinho, viu meu querido? Olha, a gente fala agora sobre saúde, viu gente? Porque a unidade de saúde do bairro Novo Oeste vai receber a partir de hoje o Castramóvel Que retoma as suas atividades neste ano O repórter Emerson Willian tem as informações para a gente O Castramóvel está de volta E essa nova etapa vai contemplar os moradores aqui da região do Novo Oeste A partir de hoje, 8 de maio Sobre este assunto eu vou conversar com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses Everton Antônio que vai falar para a gente sobre o retorno desses serviços aqui do Castramóvel Everton, relembra para a gente quais são os serviços oferecidos pelo ônibus aqui no município Bom, os nossos serviços principais estão aí na esterilização dos animais Na parte da manhã nós temos agenda para felino fêmea Na parte da tarde para canino e felino macho Essa é a parte mais procurada da população Para fazer a esterilização, a castração dos seus pets E juntamente com isso, a microchipagem, a identificação Isso já expande para a cidade inteira A parte de microchipagem, vermifugação A parte de vacinação antirrábica A orientação aí pelo veterinário Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a profilaxia de leishmaniose Sobre a posse responsável Algumas dicas também como cuidado com o acidente dos animais peçonhentos Dentre outros serviços aí que se fizer necessário A serem através do castramóvel direcionados também lá para o centro de controle de zoonoses Certo, e vale ressaltar também que esse serviço é totalmente gratuito, né Everton? Vamos relembrar aqui então os horários de funcionamento do castramóvel O funcionamento é das 7h às 17h Então no período integral interino Isso para fazer o agendamento Como a castração é direcionada ao Novo Oeste, Orestinho e loteamento OT Que todos tragam comprovante de residência e documento pessoal também Para que não tenha falhas na marcação Para cadastro do microchip na ficha Para que seja uma coisa bem real Que não tenha ali falta de dados para fazer o cadastramento Então o intervalo é inteiro para a cidade toda Da 7h às 17h pode estar vindo procurar todos os serviços E o agendamento não precisa trazer o PET Só vir, vai ser orientado Levar o protocolo para casa Para que venha aí da melhor forma possível Para seguir aí os critérios Para que possa passar pelo procedimento dentro do trailer castramóvel O castramóvel fica aqui na região por tempo limitado E os agendamentos também, né Everton? Você pode falar para a gente? A nossa prévia, como ultimamente tinha sido É média de até 30 dias Chegamos até 45 dias Dependendo da demanda da região Então assim, não vou dizer uma prévia concreta Vai depender da procura dos moradores aqui Dos tutores, dos PET dessa região Em relação aos nossos serviços ofertados Pode ser a média de 30 dias como menos Porque aí a gente possa estar migrando para a próxima etapa Que a pretensão nossa é se instalar Se tudo correr bem Até lá estiver inaugurado na região ali do posto de saúde Na região do bairro Maristela Muito obrigado, Everton Mais informações a respeito do castramóvel Você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios Obrigada, Emerson, pela tua participação Tá aí, gente Castramóvel voltou a partir de hoje Hoje tem atendimento aos animais Mas só para aquela região ali do Novo Oeste Cada vez que o trailer estiver em determinado bairro da cidade Aí os proprietários de cães, gatos daquela região Podem levar os animais ali para castração Enfim, para os demais atendimentos nesse trailer Não adianta morador, por exemplo, lá da Vila Piloto E levar lá no Novo Oeste Tem que comprovar que mora ali naquela região A Thelma Bru, inclusive, ela diz Ana, o que tinha que voltar também É a carrocinha para retirar os cachorros abandonados das ruas Ali na Vila Alegre São vários Com carrapatos Leishmaniose E onde está a zonose para resgatá-los, né? A professora Gedalva Tenora acrescenta E diz que a população de gatos aumentou absurdamente Verdade, viu, gente O que tem de gato aí nas ruas da cidade Cães também É preciso ter um trabalho voltado para esses animais de ruas, né? Porque não pode se aumentar muito Essa população canina e felina Porque senão acaba perdendo o controle, né? 7 horas e 45 minutos E a gente tem falado bastante, gente Sobre o alto índice de infecções aí Por doenças contagiosas Mas é importante também ressaltar a prevenção Você sabia que uma parte importante de prevenir essas doenças É a parte de lavar corretamente as mãos? Pois é, a gente acompanha agora na reportagem do Emerson William Usamos as nossas mãos para praticamente tudo Abrir portas, pegar um copo, apertar mãos de outras pessoas Se segurar no corrimão da escada Esses são só alguns exemplos Acontece que todo esse contato traz consequências Como a infecção por germes e bactérias Esses micro-organismos podem transmitir doenças Quando se alojam em nosso sistema Neste momento em que vivemos um número elevado De contaminações por doenças respiratórias, por exemplo É essencial a lavagem e higienização das mãos Uma ação organizada pela equipe de enfermagem do Hospital Auxiliadora Tem como objetivo a orientação do melhor método para se lavar as mãos Quem passa pelos corredores é abordado, orientado e avaliado pela Caixa da Verdade Quem tiver com as mãos manchadas não lavou a mão direito Como no caso do João Antônio Que costuma ter esse hábito com frequência Mas não passou no teste Eu fiz um lado correto, que é nas costas E na frente esqueci de limpar, que era o correto Não deu certo A gente trabalha numa área hospitalar Então a gente tem que ter os cuidados certinho Para a nossa saúde Acho que o mais importante é a saúde Agora que o senhor viu que não passou no teste O senhor agora vai melhorar? Como é que lava as mãos? Vai lavar de uma forma diferente? Sim, com certeza Estive na instrução da professora ali Então agora vai estar tudo correto Já a Mariana passou no teste das mãos limpas E salienta a importância dessa higienização no ambiente de trabalho Sempre estou lavando, sempre estou passando álcool aqui É o tempo todo Porque às vezes a gente fica Esquece de passar Mas aqui a gente tem que estar passando o tempo todo Principalmente por conta do ambiente hospitalar, né? Você que trabalha no ambiente hospitalar É imprescindível ter as mãos sempre limpas e higienizadas, né? Sim, sempre Porque aqui a gente não vê tanto de bactéria que tem, principalmente aqui nesse ambiente Aí as nutrientes sempre falam Não esqueçam de passar o álcool A gente sempre passa Sempre Não tem dia, nem hora e nem lugar para se lavar ou higienizar as mãos O recomendado é deixar elas limpas na medida do possível Uma dica é levar com você um potinho de sabonete líquido e álcool em gel para onde for Mas como eu sei quando posso higienizar? A enfermeira Gabriela Melo explica para a gente Higienizar as mãos com água e sabonete líquido Líquido mesmo, normal, né? E aí, quando as mãos estiverem visivelmente sujas Então, se eu olhei para minhas mãos Eu vi que elas estão com alguma sujeira, aparentemente Eu higienizo com água e sabonete líquido Se elas não estão visivelmente sujas Eu vou higienizar com o álcool, né? Que a gente tem aqui disponível Que a gente fala o produto alcoólico é entre 60% e 80% Que ele é preconizado pela Anvisa Lavar as mãos com sabão e depois complementar passando álcool em gel também auxilia? Olha, isso aí é até o mito de complementar Muita gente acha que eu tenho que higienizar com água e sabonete E depois finalizar com álcool Não, isso não existe Tem estudos que ou você usa um ou você usa o outro Porque os dois ali, eles têm o mesmo objetivo Eu só tenho que tomar o cuidado de saber quando eu vou usar a água e sabonete Quando as mãos estiverem visivelmente sujas Se não, durante todo o dia, o plantão, o trabalho Eu posso utilizar o álcool, sem problemas Só o álcool O passo a passo é simples, rápido e muito fácil Primeiro você pega o álcool em gel 70% Aplica ele na palma da sua mão Vem aqui, esfrega as duas palmas Isso é super importante Entrelaça os dedos das duas mãos Sempre com as duas mãos que precisam ser lavadas Depois você vem aqui, esfrega o dorso Assim, ó Muito simples e muito fácil Depois o dorso Vem para os polegares que também precisam ser higienizados corretamente Depois você vem com a ponta dos dedos, com as unhas Vem aqui nas duas mãos, para retirar a sujeira que fica acumulada aqui Depois, a ponta dos dedos, você vem aqui para o pulso Que também faz parte aí das mãos e precisam ser higienizadas E pronto! Em 20 segundos, as minhas mãos estão completamente limpas e higienizadas Agora a gente vai fazer o teste Aqui na caixa da verdade, que vai mostrar se as minhas mãos estão limpas ou não Olha só! Vou colocar a mão aqui e a luz vai indicar Pronto, gente! As minhas mãos estão totalmente limpas, como a caixa da verdade está dizendo Caso utilize água e sabonete, o processo é o mesmo Mas dura um pouco mais Pois é necessário a secagem completa das mãos em algum tecido limpo para melhor eficácia De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde Este simples hábito diário pode reduzir em 40% o risco de contrair doenças infecciosas O infectologista Delcio do Nascimento explica que não tem limite diário para lavar as mãos E desmente o mito que o excesso de higienização contraria o pH da pele Quando você está falando de mãos e de ambiente hospitalar Nós temos produtos próprios Produtos que, tanto que não é qualquer produto Que já protegem a pele Já são específicos para isso Então esses produtos, exceto algumas pessoas que têm alergia Que aí usam outros tipos Inclusive luvas, né? Para isso Não tem problema Então assim Quando a gente fala de excesso de higienização das mãos em ambiente hospitalar A gente gosta É bom Tem que higienizar o máximo que puder Com o produto certo não vai ter dano nenhum E para incentivar ainda mais a lavagem correta das mãos A equipe de enfermagem lançou uma música com coreografia Para grudar na cabeça e não esquecer E com os adornos ela é pior ainda E com os adornos ela é pior ainda É muito estusiva, melhor lavar a mão É muito invasiva, não brinca com a irmã Olha a proteção Quando ela tira a lua da mão Quando eles tiram cachai e colhão Quando eles tiram relógio da mão É, tá aí, né? Ganhou até musiquinha, né? Que bacana É legal Realmente é importante essa prevenção A gente continue mantendo hábitos de higiene Lavando sempre as mãos Utilizando o álcool Até uma Bruna, inclusive, ela diz Olha, lembrando, né? Que o álcool 70 e 80 não estão mais disponíveis para a população em geral Verdade, né? Temos só o álcool em gel Quero agradecer aqui também a audiência do Vanderlei Duarte Obrigada, viu Vanderlei? Ele diz parabéns, Ana, pela homenagem recebida pela Câmara A Adalgisa Campelo Ela diz Merecida homenagem à nossa amada Ana Cristina Que dedica com muito amor Dedicação e competência Trabalho sério e imparcial Engrandeceu o nosso município dentro do nosso estado Deus te abençoe sempre, amém Ô Adalgisa, obrigada, viu? Pelo carinho, gente Obrigada a todos vocês, tá bom? 7 horas e 52 minutos 7h52 Vamos ao intervalinho E a gente já volta com mais informações Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade Para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro Será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx Para mais uma manhã de networking E oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e cinquenta e sete minutos Sete e cinquenta e sete Gente e hoje o Departamento Municipal de Trânsito Vai realizar uma ação em alusão ao Maio Amarelo Ali na Feira Central A Prefeitura de Três Lagoas Através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito Com o apoio de várias instituições Vai realizar hoje, quarta-feira A principal ação da campanha Maio Amarelo Vai ser na Feira Central Às 18 horas Estão buscando conscientizar sobre o trânsito Com o tema Paz no Trânsito A Paz no Trânsito Começa por Você O objetivo é discutir o tema Enganjar-se nas ações E propagar conhecimento Abordando toda a amplitude do trânsito As ações já começaram aí no início deste mês Desde o dia 2 E foram cinco eventos diferentes Em alusão à campanha Nos próximos dias Até o final de maio Haverá blitz educativa Nas ruas e avenidas da cidade Com grande fluxo Palestras e ações Em movimento ao Maio Amarelo Para alertar e conscientizar a população Sobre a prevenção de acidentes no trânsito A intenção da campanha e a sua programação Conforme explicou a coordenadora de educação no trânsito A Carolina Feliciano É despertar a participação dos cidadãos Em eventos como este Além de alertar sobre a importância De respeitar as regras de trânsito Preservando a própria vida E a do próximo Então hoje na feira central A partir das 18 horas Vai ter um grande evento Uma grande mobilização Entrega de panfletos Em alusão à campanha Maio Amarelo Que é voltada para o trânsito É importante gente Que vocês participem Se conscientizem Obedeçam as leis de trânsito A gente tem falado aqui de acidentes de trânsito Muitos acidentes registrados E nós estamos no mês Que várias ações estão acontecendo Alertando a população Para se evitar acidentes de trânsito É cada um fazendo a tua parte Quero agradecer aqui também O Ricardo Luiz Ele diz Bom dia Ana Bom dia os ouvintes Parabéns ao Grupo RCN Pela brilhante cobertura Aos eventos realizados em nossa cidade A imparcialidade dos profissionais Faz com que os nossos ouvintes Nós ouvintes Tomamos aí cada dia mais Tornamos né Cada dia mais assíduo Ao sintonizar na cultura Ao abrir das janelas Dos estúdios Para informações do tempo Imaginamos que seria um céu de brigadeiro Olha que maravilha aí Totó Totó fala todo dia no início né Totó Céu de brigadeiro né Verdade Aquele céuzinho limpo Bonito né Que é característico aqui da nossa região Muito bacana né E é bom né E brindar um novo dia Sempre dessa forma Obrigada Ricardo Um abraço também para Maria Odete Gonçalves Ela diz parabéns Ana e equipe Pelo seu trabalho imparcial Gente obrigada tá A todos vocês Que mandaram um recadinho pra gente O Toninho Ramos Que dia 13 vai fazer aniversário Diz que vai comemorar o dia das mães Já com o aniversário dele né Toninho Lá no Parque São Carlos A todos vocês Muito obrigada pela audiência Totó Vamos saber agora Quem vai levar o par de convites Para o evento Café com o Negócio Isso vamos lá Sorteada aqui do celular final 1494 É a Ângela Tô mandando o recado aqui neste momento Pra Ângela Que ganhou um par de convites Pra conferir o Café com o Negócio Dia 15 Ela pode retirar aqui na Iurídice Chagas Cruz 807 Bairro Vila Nova Parabéns Gente continue participando Amanhã a gente faz mais sorteios Tá bom 8 horas em ponto Já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada pela tua companhia A gente volta amanhã às 6h30 Em mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo pra você uma excelente quarta-feira E até amanhã Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida